Eu quero fazer um convite a você. No nosso site nós pretendemos fazer um curso a respeito do Caminho de Perfeição de Santa Teresa d'Ávila, nesse ano em que comemoramos os 500 anos do seu nascimento. Eu convidei os nossos alunos a lerem o Caminho de Perfeição para preparar esse curso, é uma verdadeira escola de oração. Eu quero convidar você a insistir para que você leia essa obra e se prepare para nós fazermos este estudo juntos no site padrepauloricardo.org.